E fala galera, beleza? Sou o Damas, estou aqui com vocês para mais um vídeo E no vídeo de hoje pessoal, eu vou ensinar vocês a como ativar aqui a bolinha do iPhone Que é o menu Assistive Touch Se você comprou um iPhone ou que nunca mexeu nessa configuração e quer utilizar essa bolinha Eu vou ensinar para vocês nesse vídeo Então fica ligado até o final do vídeo, aproveita e deixa seu like E vamos lá para o passo a passo Bom pessoal, para ativar o Assistive Touch, o que você vai fazer? Você vai aqui em ajustes, essa opção aqui Selecionei ajustes, pessoal, vai aparecer aqui minha conta da Apple E as opções aqui, pessoal, em ajustes eu vou descer e procurar aqui pela guia de acessibilidade Encontrou acessibilidade, você vai dar um clique E aqui a acessibilidade, pessoal, vamos aqui na opção física e motora Tem a opção toque, vamos selecionar toque Selecionei, que em cima, pessoal, que vocês podem ver, está aqui, ó Assistive Touch, está desativado O que você vai fazer? Você vai clicar em desativado Vai ativar Pronto, pessoal, já configurou seu Assistive Touch Vocês podem ver, já está aqui ativado E aqui tem as opções que você pode configurar nele Cada botão desse, vocês podem ver Está aqui, ó, também essas opções de ações personalizadas É um toque, abrir menu, dois toques Início, pressão longa, captura de tela Aí você configura aí da sua maneira E aqui tem as outras configurações, pessoal Bom, será a dica que eu tinha para vocês hoje Então se você gostou, aproveita, deixe seu like Se inscreve no canal E eu vou ficando por aqui E tchau, tchau Tchau Tchau.